A Bíblia diz assim, se pecar, Jesus é advogado, Senhor peguei, perdoa Senhor, eu não tentei, eu fui fraco, mas eu não quero desistir, só não pode desistir, Jesus não gosta de desistir. Estou ouvindo que ela não tem coisa, não tem coisa, não tem coisa, todo mundo aqui peca de vez em quando, isso, eu erramos, não era para fazer, Senhor, eu não vou desistir não, eu quero o teu Espírito em mim, continua firme, Senhor, errei 10 vezes, eu vou te perdoar 10 vezes, você é um filho teimoso, mas eu vou te segurar assim mesmo, porque Jesus falou, se vier a mim, eu não vou jogar fora, busque o Senhor sempre, vamos sim, com certeza. Querido Deus, eu estendo as minhas mãos, ó Pai, para louvar, para bendizer o Seu nome, Senhor, juntando a minha fé com a fé dos Teus filhos, aqui nessa tarde, ó Deus, nós abençoamos, ó Pai, a vida, Senhor, do nosso amigo, do nosso irmão, a qual o Senhor proferiu com os seus lábios, que ele precisa que o Senhor age, Senhor, na vida dele, então mediante a confissão dele, Senhor, eu lhe imploro, ó Deus, que a graça, Senhor, a misericórdia, venha a ser derramada sobre ele nessa tarde, escreva, ó Deus, o nome dele no livro da vida, faça o caminho dele resplandecer, segundo o teu querer, segundo a tua majestade e a tua glória, ah, Senhor, para que ele venha ser uma testemunha na casa dele, se existe algum empecilho, ó Deus, que está impedindo o teu agir, não há maldição e não há encantamento, o Senhor não tira para dar vitória ao coração quebrantado, então em nome de Jesus, nós abençoamos para a glória do teu nome, ó Deus, amém e amém, Deus te abençoe, tá filho, em nome de Jesus, recebo um abraço aí dos irmãos aí, em nome de Jesus.